Bom dia galera, estou aqui de novo para falar para vocês um pouquinho mais dos treinamentos do Márcio nessa semana. Nós estamos conseguindo atingir um nível de intensidade de treinamento muito bom para um atleta profissional, um atleta de elite. Nos vídeos que vocês vão assistir, mostra um pouquinho da semana de treinamento dele, onde tem um pouco de exercícios de membros inferiores que a gente está priorizando também nesse momento. E também tem uma sequencinha de um HIIT utilizando o método Tabata, que é um método super legal, é um método super intenso que a gente está utilizando com ele para aumentar o nível de frequência, aumentar o nível de intensidade do treinamento dele e para fazer com que ele esteja mais preparado para o que vem por aí. Semana que vem a intensidade de treinamento aumenta muito e eu preciso deixar ele apto para isso. Galera, no final do vídeo vai ter uma descriçãozinha curta falando sobre o que é o Tabata, acessa, curte lá, compartilha também, está bem legal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!